Música Olá pessoal, sou a Comandante de Impresos e Jovem do Terceiro Aná E hoje eu estou entrevistando o Rafael Rafael, qual comida você mais gosta? Hã? Qual comida você mais gosta? Qual comida você mais gosta? Pizza Pizza? Você acha que sua professora é legal? Você acha que sua professora é legal? Professora A professora? É A escola é legal? É A comida daqui é boa? É Tá bom, tchau, a professora me agradece Tchau 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 Tchau